Deitai-me na tua cama Pelo silêncio das pedras Em água desesperada Senti perfumes, palácios Palmas, promessas, países Portos, poentes, palavras Nas minhas mãos infelizes Em momentos, em minutos Cruzei mares e marés E a mágoa maior de todas De não saber quem tu és Deitai-me na tua cama Para baixar os teus pés Deitai-me na tua pele Como se fosse o satin Dos lenços do meu desejo Da fama de ter-te assim E mergulhar no teu corpo Sempre à procura de mim E vi os braços dos pobres Erguendo luzes e chamas Brilhos tirados do sol Que encheram todas as camas Senti os braços da noite Pois arei sobre os meus braços Quando tudo me pediste Beijos, silêncios, cansaços Deitai-me na tua cama Para baixar os teus pés Deitai-me na tua pele Como se fosse o satin Dos lenços do meu desejo Da fama de ter-te assim E mergulhar no teu corpo Sempre à procura de mim Quando tudo tinha um nome Feito com fios de nada E dormi na tua cama Sem saber da madrugada Fiz amor na tua cama Com tua pele tatuada Pelo silêncio das pedras Pelo silêncio das pedras Em água desesperada Deitai-me na tua cama Para beijar os teus pés Deitai-me na tua pele Como se fosse o satin Dos lenços do meu desejo Da fama de ter-te assim E mergulhar no teu corpo Sempre à procura de mim Deitai-me na tua pele Deitai-me na tua pele